Obrigado. Hello, Assalamu alaikum. Obrigado. 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 não 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 eu eu não eu 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 o o o o o é was um Utilize abaixo né a chapeia na electric né a chai instrumentation né a chai instrumentation né a chai nama sa taim ho jai ga a chai chai mahi kite menets ki presenta ten minutes ki nahi ha is kia koji limit nahi ha aap eke achi presentation dee sakti informentive ho sakti é basically basically class um Eu não sei quando é que o sistema é uma coroa que é uma coisa que você já fazia. Então, apenas uma coisa que vocês têm um trabalho com um sistema de uso de um sistema. Você pode usar um sistema de uso de um sistema de um sistema de um sistema legal. estát que já eu 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 as que eu 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 em o 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